O motorista que estava passando pela Serra do Cadeado mandou um vídeo pra gente. Primeiro vamos assistir o vídeo desse motorista, na verdade é um empresário de Faxinal, é o Nilson, do Mercado e também do Guincho Tucunaré, que mandou pra gente esse vídeo das condições da BR-376, que é administrada pela concessionária Rodonorte, entre Mauá da Serra e o município de Ortigueira. Vamos conferir. Olha, atenção Beribal, eu estou aqui na rodovia que liga entre Mauá da Serra e Ortigueira. Você veja a situação deste local aqui, dessa rodovia. Olha pra você ver, o lugar que nós pagamos pedágio, acabei de pagar ali agora 16 e pouco de pedágio. Você veja aqui a situação, eu quase me destriei, olha pra você ver a situação aqui, olha o buraco que está aqui e o calombo. Eu quase me destriei aqui, e quase fui de frente com a carreta por causa desse buraco. Olha pra você ver a situação. Eu peguei, eu passei aqui, quase me acidentei aqui. Depois, sabe o que aconteceu? Eu rodei uns 5 quilômetros pra frente, eu resolvi voltar. Resolvi voltar e filmar aqui pra todos verem a situação que se encontra nesse local aqui. Isso aqui é uma irresponsabilidade, porque eu tenho certeza que o tempo está seco, dá pra, como diz, não está chovendo, dá pra todo mundo, dá pra muito bem a empresa verificar o que está acontecendo aqui nesse local. Então isso aqui é uma coisa que é desagradável, né? Pra quem paga o pedágio caro, que está andando na rodovia aí, e ainda correndo o risco de perder a vida, levar um acidente. Então você veja bem, que é uma situação complicada. Estou gravando esse vídeo aqui pra você ver a situação que encontra aqui, ó. E pra eles pedirem, pra arrumar isso aqui. Não pode ficar desse tipo aqui, ó. Depois do primeiro pedágio aqui, sentido Ortigueira, isso está uns 5 quilômetros, mais ou menos, depois dos 5 pedágio. Essa situação aqui, desse buraco. Olha os carros que vêm aqui, veja bem a pancada. Ó, como que está acontecendo. Aí as informações não faz. Na semana passada, nós publicamos também algumas imagens de como está o trecho entre Mauá da Serra e o município de Marilene do Sul. Buracos, relevos na pista, dificuldade ali pro motorista que está trafegando entre Mauá da Serra até Ponta Grossa, até a região de Ortigueira. Não é de hoje as reclamações, desde o ano passado, novembro, dezembro, quem foi pro litoral, caminhoneiros reclamando das condições das rodovias. E mais uma vez, eu volto naquela mesma informação, naquele mesmo comentário que eu fiz há dias atrás, ao falar do trecho entre Mauá e Marilene do Sul. A Rodonote cobra o pedágio mais caro do mundo. É uma das empresas que cobra o pedágio mais caro do mundo. A gente sabe que, pra quem vai ali pra região de Santa Catarina, desce ali pelo litoral, passando por Santa Catarina, vê lá pedágio de dois reais, de menos de dois reais, pra fazer manutenção. Agora, esse pedágio é cobrado nessa região aqui da BR-376, nessa região indo até Curitiba, pra quem passa pelos pedágios da Rodonote, percebe o valor. O motorista em questão aí pagou dezesseis reais e quase perdeu a direção do caminhão dentro de uma vala, dentro de um buraco, na Serra do Cadeado, dificuldades ali na pista e os motoristas têm reclamado. Daí com a palavra a Rodonote. Nós já mandamos um e-mail pra empresa desde a outra vez, pra que eles possam dar uma resposta. Não sei se tem resposta. Porque quem tá arrecadando pra manter a rodovia conservada, se não faz isso, então pra que existe o pedágio? Quem tá arrecadando pra consertar a rodovia, não conserta. Será que é o governo do Estado? Ou será que é o usuário que já pagou dezesseis reais ao passar pela praça de pedágio? Que tem que consertar os buracos, fazer uma operação tapa-buraco pra concessionária Rodonote. Então é uma situação vergonhosa. E mais uma vez a gente faz a cobrança aqui e vamos cobrar do DR também. Quem cabe, quem fiscaliza, quem tem que observar se a concessionária de pedágio tá cumprindo a nossa obrigação, é o DR. Vamos mandar essa reportagem também pra Assembleia Legislativa do Paraná, porque tem alguns deputados preocupados aí com a forma que esses pedágios têm sido administrados aqui no Estado do Paraná, pedindo mais rigor, pedindo investigação. Então é importante que os deputados também saibam o que tá ocorrendo aqui na nossa região.